E olha, a população de Candeias do Jamari se sente insegura para o retorno às aulas presenciais. Aliás, tá todo mundo assim, né? Ninguém sabe se vai dar certo, se não vai dar certo, se é a hora ou não. Mas lá em Candeias, o Comitê de Resposta Rápida do município está discutindo medidas que devem ser adotadas nas escolas para que as aulas reiniciem. Mesmo sem uma data definida para o retorno das aulas presenciais por causa da pandemia da Covid-19, a Secretaria Estadual de Educação já discute o assunto e divulgou um plano de retorno. Em Candeias do Jamari, um comitê de resposta rápida, formado pelos secretários de Saúde, Educação e conselheiros municipais, se preocupa com essa retomada. A nossa opinião é que essas aulas não voltem agora, porque nós temos que nos planejarmos direito, porque a criança pode transmitir esse vírus à sua casa. Isso daí vai criar um transtorno sanitário, de saúde, lotação dos hospitais. Então, nesse momento, nós pedimos paciência. Nós estamos, sim, trabalhando em conjunto com a Secretaria de Educação para que esse retorno seja gradual e de maneira responsável. O Estado informou que dá autonomia para cada município elaborar o plano de retorno às aulas presenciais, sendo necessário considerar os dados da pandemia e as orientações dos órgãos de saúde. As cidades que estiverem com pelo menos 20 dias na fase 4 do decreto de distanciamento social poderão retornar com até 30% do número de alunos por sala. A nossa grande preocupação, a nossa discussão nesse momento aqui é que nós precisamos montar um plano de ação para o possível retorno das aulas. Como, por exemplo, como os nossos alunos vão vir nos ônibus? Como é que vai ser na hora que o aluno que está vindo do sítio, ele estiver entrando no ônibus, se ele estiver com febre, como é que vai ser esse procedimento? Se um aluno tiver condições, por exemplo, se um aluno estiver vindo para a escola e na escola ele passar mal, ele estiver com febre, quem é que vai fazer esse atendimento? Como é que vai ser esse atendimento nas unidades de saúde? O secretário municipal de educação de Candeias do Jamari disse que há muita preocupação com o retorno das aulas presenciais no município, uma vez que a Secretaria de Educação tem poucos recursos financeiros disponíveis para a readequação das escolas. No caso da educação, a gente sabe que os recursos diminuíram muito em termos de repasso do Fundeb. Nós temos de 300, 350 mil a menos todos os meses para a gente investir. Nós fizemos aí, nós temos as escolas, cada escola tem o seu programa de auxílio financeiro. E a gente planejou que cada escola fizesse a aquisição desses materiais para que possam estar passando aos servidores, aos professores e aqueles alunos, porventura, não ter esses equipamentos. Os equipamentos são muito caros. Jean da Silva tem um filho de 12 anos que estuda na rede estadual de Candeias. Ele disse que não se sente seguro para o retorno do filho à escola. Particularmente, eu acho que não é viável voltar nesse momento. Até porque não temos ainda uma vacina eficaz. Eu não concordaria em voltar nesse momento, não. Meu filho também não se sente seguro em voltar também. Ele também tem a mesma concepção da nossa. Dona Nazaré conta que o filho sente dificuldade em acompanhar as aulas remotas por morar na área rural. Porém, mesmo assim, eles não apoiam a retomada das aulas presenciais. Eu acho muito cedo para ainda vir à escola, né? E ele falou que não vem. Ele não está fazendo a atividade que a gente mora na zona rural. E é difícil o excesso da internet, né? E ele está parado sem fazer as atividades. Complicada essa situação do retorno das aulas, é basicamente a mesma preocupação com o retorno do comércio, né? O que a gente tem mostrado muito aqui é que os empresários têm feito inúmeros investimentos para que o comércio não pare. É álcool em gel, é todo o cuidado para que o cliente entre na loja, no estabelecimento, para que não haja a circulação do vírus. É a gente fazendo limpeza o tempo todo, colocando à disposição da população todos os cuidados para que o comércio não feche. Eu acredito também que nas unidades escolares, se retornar, também deve haver toda essa preocupação de fazer com que haja orientação para os estudantes não ficarem aglomerados. É o momento de se retornar. É o momento para que não só a escola tenha essa responsabilidade, mas que a família também trabalhe junto com a escola. E ensinar, orientar sobre aglomeração, sobre a higienização. É difícil, mas enquanto não voltar, a gente não vai saber como que o vírus vai se comportar também. Aí se o governo tem a preocupação e pensa na responsabilidade também. E se de repente retorna às aulas, o vírus se espalha ainda mais, e aí nós não temos leitos o suficiente, não temos médicos o suficiente, não temos equipe o suficiente para cuidar dessas crianças. É uma grande preocupação. Mas a gente também tem que destacar aqui que muitas crianças que não estão na escola não estão tendo esse cuidado todo em casa, não. Volto a repetir. Eu vejo muitas crianças e adolescentes nas ruas empinando pipa ou papagaia, não sei como você conhece aí na sua região. Na rua. Estão vulneráveis, estão na rua. Estão brincando nos condomínios, estão brincando em casas, em residências das famílias, circulando entre amigos e parentes das famílias que não se sabem onde andam e se estão tendo todo o cuidado. Então, assim, nós todos estamos vulneráveis ao vírus. Agora, é uma problemática que cabe aí ao poder público resolver. se retornam ou não, se tem condições ou não. Os pais vão decidir também. Até porque aqui em Porto Velho nós vimos aí a Secretaria Municipal de Educação informando que querem voltar e os pais que não quiserem enviar suas crianças vão continuar com as aulas remotas. Acredito que isso também deve acontecer nos outros municípios e de acordo com o estudo de todas as Secretarias Municipais de Educação. É uma problemática que a gente só vai ver realmente um resultado e uma finalização quando o poder público definir, decidir. Vamos, as crianças voltam amanhã. Aí a gente vai ter uma noção de como vai ser isso. Porque, por exemplo, nas escolas particulares, acredito que tem um pouco mais de facilidade porque pode se investir de imediato nos meios de prevenção. Podem fazer aquisições daqueles totem com álcool em gel. Mas também a gente vê que a experiência em algumas cidades de retorno às aulas não nos deixa muito otimistas, né? Nós vimos aí em Manaus, quando as aulas retornaram, logo depois tiveram que ser suspensas. Vimos que na China, onde tem uma estrutura ainda maior, um país ainda mais moderno, com mais capacidade, iniciaram as aulas, depois tiveram que suspender. Então a gente não sabe como esse vírus se comporta e agora é esperar que os nossos representantes tenham a solução. Fica todo mundo aqui, né, tentando ser otimista para que tudo volte ao normal, mas também fica nessa indecisão. E você de casa? Você enviaria o seu filho? Daria todas as orientações? Confiaria na instituição pública ou privada de que haveria todo um cuidado para essa criança? Fica a pergunta para você. Fica a pergunta.